Olá, você que segue aqui a nossa minissérie. Nesse bate-papo, eu conto com a presença do Gustavo Ribeiro e do Diogo Dantas. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, valeu. Diogo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Pessoal, a gente tem que conversar sobre um tema que se chama WAF, é a sigla de Web Application File. Muito utilizado ou muito almejado e desejado normalmente on-premise, mas em nuvem é uma solução que está lá já disponível. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe especificamente o que é, dá um contexto geral. Para que serve? De onde vem esse tal do WAF? Tá, perfeito. Eu acho que para explicar o WAF, para quem nos assiste, nos ouve, é bom a gente fazer um paralelo com o próprio File, que a maior parte das pessoas conhece. Então, o File está ali atuando em uma camada, onde basicamente você vai lidar com endereços IPs, com portas, fazer aquele bloqueio das camadas mais baixas, vamos dizer assim. O WAF traz o diferencial porque ele consegue trabalhar com assinaturas, comportamentos, principalmente na camada web. Então, para quem tem aplicações web, que hoje em dia, enfim, é uma grande realidade, você consegue ter um firewall que consegue atuar em endpoints, endereços, comportamentos da sua aplicação e não necessariamente na parte de rede. Então, são ferramentas que são complementares, né? Não é... Muitas vezes as pessoas falam que é uma evolução do File, eu considero que é uma complementação, são duas ferramentas que atuam em camadas diferentes e hoje o WAF, como você bem falou, na nuvem ele está disponível, é uma grande vantagem na nuvem porque hoje você adquire como um serviço, né? Você não precisa ter uma implantação, de um appliance, né? Fazer grandes provisionamentos. Então, é uma ferramenta hoje que qualquer um pode adotar, independente do tamanho da empresa. Massa! Então, quer dizer que é um serviço já em nuvem, eu posso trabalhar nesse conceito de complementar minha estratégia de segurança, visto que segurança ultimamente é o que está nas mídias, todo dia, toda hora, tem alguma coisa sendo noticiada em grandes canais. Então, como com estratégia inicial de nuvem, eu tenho meu firewall lá, do meu serviço, utilizar o WAF também me complementa? Seria isso? É isso mesmo, Pedro. O uso do Web Application Firewall, que a gente chama de WAF, não exclui o uso do próprio firewall, né? Você vai ter que manter o uso do firewall para a sua infraestrutura da mesma forma. O Web Application Firewall vem com a camada extra, como o Gustavo já falou, e com o advento desse serviço, como um serviço de nuvem, facilitou muito para as empresas que antes não tinham um orçamento para poder adquirir, configurar, colocar para rodar o WAF em um ambiente on-premise, hoje ele consegue fazer pagando como serviço. E o legal é que a maioria das soluções de WAF já vem com padrões internacionais implantados, né? De regras implantadas nesse WAF. Você, basicamente, não precisa ter um grande conhecimento no assunto, né? No protocolo HTTP, por exemplo, precisa saber tantos detalhes, porque você já tem os padrões dos principais ataques já pré-definidos nas suas regras de WAF. O que você vai fazer, basicamente, é customizar isso para o seu ambiente, né? Massa. Então, se a gente analisar direitinho, antigamente, vamos dizer assim, no mundo on-premise, era tudo ou nova, tudo ou nada. Ou eu colocava uma solução para atender todo o meu data center, mas em nuvem, pelo que vocês estão falando, eu consigo segmentar. De repente, eu posso escolher um conjunto de aplicações, habilitar o WAF e testar, homologar, pegar o ritmo com o ambiente e aí conseguir trazer para mim as outras aplicações. Essa seria uma jornada mais adequada ou não? Tudo ou nada também tem que funcionar em nuvem. Não. Você pode construir o seu WAF personalizado para cada um dos seus workloads, né? Então, você pode ter várias aplicações em domínios diferentes, ou enfim, ou até no mesmo domínio, em subdomínios, e criar regras de WAF para cada um deles, né? Idealmente, você, inclusive, é importante você fazer isso, segmentar, fazer essa segmentação. Até porque hoje, os WAFs, eles evoluíram bastante, eles podem adotar pacotes de regras, como o Diogo falou, regras que, basicamente, você já se adequa a padrões internacionais, poupa seu tempo, poupa caminho de gestão, mas você também, hoje, nesses WAFs, nesses serviços de web application firewall, tem serviços de inteligência artificial. Então, cada aplicação, com o seu volume, com as suas características, ele pode aprender como é o comportamento do usuário, que realmente quer utilizar de forma positiva aquele serviço, aquela aplicação, mas também ele pode aprender qual o tráfego malicioso que eventualmente chega para aquele recurso. Então, com isso, é importante, sim, segmentar, cada workload ter o seu próprio WAF, ter as suas próprias regras, e aí, hoje, com essas possibilidades de inteligência artificial, cada um aprender no seu próprio comportamento. Pô, que legal. Gustavo, acho que também tem um detalhe aí, que alguns workloads, pode ser que, para o seu negócio, eles sejam muito críticos. E se você tem um orçamento apertado, você pode escolher para usar o WAF somente nos workloads mais críticos, mais sensíveis, e aqueles workloads que têm informações menos sensíveis, que a empresa pode, o negócio pode considerar menos crítico, você não aplicar a tecnologia do WAF, né? E você pode fazer também, porque você pode usar ele por workloads, né? Olha, então você está me falando que eu posso fazer uma arquitetura baseada por necessidade de negócio, também o budget, o orçamento da empresa, e também a capacidade técnica de mão de obra. Não preciso estar toda hora me atualizando, porque eu sei que as regras vão ser atualizadas de forma automática, pelo background da inteligência artificial que vocês comentaram a isso. É isso aqui? Isso, exatamente. E como é um serviço, né? O próprio provedor de serviço, seja a nuvem, ou seja um provedor de serviço especializado em WAF, ele vai adicionar novas regras para você também, né? Vai adicionar novos pacotes de regras, e você pode simplesmente ir adotando essas regras. Mas é claro, é importante. Cada workload tem o seu próprio comportamento, tem o seu próprio nível de serviço, inclusive na parte de segurança, suas próprias demandas, e aí cabe a você adequar esse seu cenário para cada um dos seus workloads, né? Seja ter um cenário que seja mais sensível no sentido de segurança, colocar regras mais sensíveis e mais restritas, ou então um workload que não necessariamente precise disso tudo, você decidir ou não adotar o WAF, ou adotar com regras mais simples, com regras que permitam o usuário passar sem grandes problemas. E você que está nos acompanhando aqui no YouTube, em nosso canal, tem alguma dúvida? Quer algum comentário? Deixa um comentário aqui embaixo, compartilhe, se está gostando da nossa minissérie, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais também. Vejo você até o próximo episódio.